Meu Deus, gosto muito de te ver, Leãozinho. Meu Deus, ela abandonou o cabelo, Isa Sunza. Eu amo o Caetano Peloso, Magalinho Melo. Você não gostou da homenagem? Você não gostou? Ai, não, ainda mais disseram que isso daí foi um erro do cabeleireiro, não foi no EFA, né amiga? Boa tarde, Magalinho Melo. Mais ou menos, Albuquerque. O que que houve? Cabelo no arroba, mulher, deu nisso. A menina errou a tonalidade, Fernanda, do meu cabelo. Qual era o tom que tu queria? Eu não queria o... Ai, mas você não é uma coisa, adorei o corte. Certo? Gostei do corte. Não pegou nada, amiga, nada, nem cor, nem... Não pegou, amarelo, gema. Eu queria aquele louro odonto que tem, sabe? Qual é o louro odonto? Louro odonto é rico. Tu não sabe não, Amanda, quando a pessoa diz... Ah, amiga, tô tão triste. É, quando é odonto, que é odonto é assim, tem um carrinho bom, as meninas são meio top, Estelagem, não pegou o ferro, não tá fofa a raiz, amiga. Não, mas eu gostei do cabelo, assim, eu só não gostei do tom do cabelo, mas tá bom. Vou ter que passar a semana com esse. Mas de conta que é verão, amiga. Sério, amiga, obrigada. Mulher tá ótimo, combinou com você. Tira a música de Leãozinho, Tire, que ela tá maravilhosa. Tá ótimo, combinou com você. Inclusive, eu amei essas por ser aqui, da década de 60, tá vindo bando. Você sempre bateu uma vinheta pra falar da vida do povo. Roda, roda, roda. Tô babado, viu? Começou o ano, né, Fe? Começou o ano, feliz ano novo! Feliz ano novo de novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Quem tá em casa assistindo também, né, querida? Sim, aqui tem muitos milagres acontecendo. É babado, quem sabe fazer ao vivo, viu? Fernanda, agora o que eu tô amando é esse cheiro de músculo aqui que tá bombando, que eu tô morrendo de fome. Eu queria uma jantinha, uma sopinha. Comecei minha dieta hoje pela milésima vez. Só em 2021 eu já comecei pela quinta vez a dieta. É porque começou sexta, né? É, mulher, desde sexta que eu tô fazendo uma dieta, vou fazer. Desde Rede Samy e Magali, eu vou fazer a dieta da lua. Eu fiquei na curiosidade, porque ela se come tudo, menos a lua. Eu gostei, porque ela trouxe uma piada nova. Sempre no mundo. Que nova, gente. Em compensação, o Mentos é partilhado. Obrigada, Fê. Obrigada. Oferece torcendo que ninguém queira, diga não. E você não sabe. Eu, inclusive, fiz a muda, né? A Bicinha. Porque ela já disse assim pra mim, eu fiz. E aí, amigo, tem como tu me dá um Mentos? Aí ele disse assim, ó. Ah, peraí, calma que eu tô... Mentos, patrocina nosso programa. Mentos. Mentos, amigo. Patrocina aqui esse programa. Tem como você me dá um Mentos? Não, você já pegou um hoje. Aí eu... Inclusive, você não pode tá pedindo na frente das pessoas. Porque a gente já pediu um. Não, o menino aqui pediu um. Não era pra ter dado isso pra ninguém. Mas foi ela. Fala que pode. Sheila Sodré pediu. Pra quê, gente? Pra que Sheila Sodré quer um Mentos? Não tem condição de cheiro. E aquele pote rico, viu, amiga? Que é 11 reais. Se ela compra aquele pote, que é 11 reais. Ai, meu Deus. Estou arrependida até hoje. Eu vi toda a circunstância constrangida. Fiquei e não pedi. Fiquei bem galadinha. Não, Nanda. Faz melhor, amor. Compra vários potes e dá a gente. Uai, por que eu tenho que comprar pra você, querida? Ah, mulher, sei lá. Sei lá. Para você não saber. Já vou comprar o queijo vem pra receber. Já vou comprar o queijo vem pra receber. E a vocês que quarta-feira esse com você vai ser histórico, viu, Wagner? Vai ser uma coisa assim que tu vai ficar sem entender o que é a televisão paraibana depois de quarta. Café especial, né, menina? A gente vai falar na vida do povo ou não vai? Agora. Vamos falar da... Não, estou brincando. Vamos ver se... Repercussão, viu, Praguinha? Vamos começar com mais uma repercussão. Dessa vez, ainda sobre o caso Lívia e Pétala. Porque até Maíra Cardi se intrometeu no boi aí e deu babado. Menina, desde que Pétala apareceu, as flores se desmancharam todas, né? E aí, o que é que aconteceu desde então, Nanda? Na sexta-feira, na verdade, Pétala ficou divulgando vários vídeos, várias coisas. E aí, primeiro, antes disso, Rafa, tem um vídeo dela que ela mostra que eles estavam num avião e ele simplesmente mordeu. Tem esse vídeo aí, solta pra gente. É antigo, é muito antigo. É antigo, é que ela já estava guardando as provas, entendeu? Né, esse não, amor. Tem um nome, mordida, lá em cima. Eu acho que é esse aí mesmo. Não, não, não é esse não. Não, esse vídeo, ela está no banco do avião. Aí ela está chorando bastante. E aí ela vai e ele vai... Ela vai e mostra a mordida pra ele. Não, não é esse. Ela diz assim, Nanda, que ela estava... Ele mandou ela sair do banco. Nessa aí, ele joga o saladá na baixa da égua. Ele mandou ela sair do banco e aí ela disse que não ia sair, que ele quis dizer que tinha alguém paquerando com ela, dando em cima dela. Aí ela disse que foi fazer tipo cosquinhas nele. Deixa de coisa, ninguém está olhando pra mim. E ele simplesmente deu uma mordida nela. Aí o que é que aconteceu? Aê! É isso aí, solta. Vamos ver, solta. Ele está do lado, né? Que o braço dela está cobrindo ele, mas ele vai... Ela está registrando a mordida, ele tentando, né? Que ela quiser... Ô, Nanda, eu acho que no fundo, no fundo, ela já sabia onde isso ia chegar. Porque ela tem muitos registros. Que coisa guardada, é? Que por segurança, eu acho que ela já dizia, eu vou registrar isso, vou tentar guardar. Porque um dia, quando, sei lá, acontecer essa bomba e estourar, ninguém vai acreditar em mim. Porque ela tem muito arquivo guardado. Ela tem muito arquivo guardado. E aí, o que é que aconteceu nesse período? Um fã colocou lá, perguntando assim, criticando essa atitude da mordida. E Lívia Andrade respondeu de maneira meio irônica. Vamos ver a foto. Mas, na verdade, o fã foi lá dizer, cuidado, alerta Lívia, cuidado pra não levar a mordida. Aí ela deu ironizada. Aí ela disse, dependendo da hora e do lugar, até que eu gosto. Mas ela não disse que não tinha nada a ver com esse rapaz? É, mas aí... Dependendo dessa resposta aí, não é o que... Mas ela já assumiu que não está mais com ele, né? Você viu que ela postou... A gente vai mostrar que ela fez uma... Uma nota. Obrigada, Praga. Obrigada aqui no Ponto, Praga, obrigada. Uma nota de repúdio, falando porque, depois desse mui todinho, Nanda, o Marcos entrou aí com a ação contra a pétala e não quer mais que ela cite o nome dele. Tá, mas ela pode dizer meu ex, pode? E a cada vez que ela falar, ela tem que pagar 5 mil reais. Mas ela pode dizer meu ex? Pode, só não pode... Citar o nome dele. E teve que apagar todos os vídeos. Tanto que ela fez um vídeo justificando que não ia postar mais nada, porque o ex tinha entrado com a ação e cada vez que o nome dele fosse citado, era 5 mil pra ela teria que pagar. Depois dessa história da mordida, ela ainda mostrou esse outro vídeo que a gente vai mostrar agora, que foi que ela pedia que não queria fazer algo e aí ele pegou e jogou o celular dela. Vamos ver. Eu tô mandando você não encostar em mim. Tira a mão de mim. Você acha que... Que é Deus que eu estou mandando? Não. Eu que tô mandando você tirar a mão de mim. Tira a mão de mim. Conversa comigo. Conversa comigo. Conversa comigo. Obrigada. Eu tô mandando você não encostar em mim. Gente, é abusivo demais. Gente, é muito agressivo, né? Ele é muito agressivo, né? Agressivíssimo, Nanda. Gente do céu. É, lá em Taquidinha tá muito chocada. A gente fica sem entender se foi o celular... A gente escuta o celular caindo, mas a gente não sabe se foi nela a pancada, ela não deixou claro, né? Acho que não, acho que caiu. Se foi no próprio celular, enfim. Mas aí, ela fez um pedido. Ainda na quinta-feira. Ela pediu para que as pessoas não atacassem Lívia, que ela não... Porque, ô Nanda, tu lembra que a gente até ficou dizendo assim... Gente, olha pra água, faz outro café, porque eu não... Ela foi pesquisar, Lívia Andrade foi pesquisar a vida de Pétala, pra saber, e aí veio falar. E Pétala, depois dessa história toda, que falou da história do pai dela, lembra que Lívia Andrade disse que o pai dela tinha sido preso e que todo mundo sabia disso? Ela disse que isso aconteceu quando ela era ainda criança. Ou seja, isso justifica a agressão da menina. Exato. Isso justifica a violência dos moços. Porque a moça, se ela foi amante, se ela não foi amante, então amante tem que apanhar, então amante tem que ser... Eu acho assim, eu acho que Lívia, por ter falado isso, não vem ao caso. Foi na hora da raiva, na hora de ter chamado de amante, na hora de ter sido massacrada na internet. E ela disse, vou pesquisar a vida dessa cidadã agora. Pois foi, essa cidadã. Mas o que Pétala falou foi porque ela não pesquisou a vida dela no Google. Ela contou a versão que o ex-marido falou sobre ela. Segundo Pétala, tudo que ela falou não tá lá no Google, não. Foi tipo assim, ele chegou e disse, olha, tu aponta isso, isso e isso e isso, que aí o povo vai dizer... E essa menina, ela falou, inclusive, que na época, que ela disse assim, que tinha uma mãe super rígida, só que ela adolescente, achava que era dona do mundo. Gente, ela começou a namorar ele com 14 anos. 14 anos. Aí disse, disse que essa, que ela falou, ele conheceu ela numa boate, inclusive ela deve ter pego uma documentação falsa. Ela disse que era a Vila Mix que não pedia, se fosse mulher, que não pedia documentação de entrada mesmo. E ela disse assim, que mentia mesmo pra mãe, que adolescente nunca deu um truque, né? Ela quis dizer assim, que tinha uma família muito rígida e aí ela dava os truques dela sair, inclusive com o Marcos, quando começaram a namorar. Aí sempre saia, ela, Marcos e uma prima, uma pessoa de confiança da mãe, aí a mãe tá certa, mãe besta, né? Que acha que vai ter uma prima ali, que a prima não vai deixar acontecer o negócio e acontece, né? E eu dormi tanto na casa de amiga minha. Na prima, né? Dizendo que tava onde, Fernanda? Depois de velha. Dizendo que tava onde? Na casa de Patrícia. Coitado de Patrícia. Minha mãe era tão rígida, tão rígida. Eu com 34 anos, já separada, ela não deixava eu dormir na casa do meu namorado. Uma velha já tinha sido casada mesmo. Pelo amor, com 34 anos. Coisas demais, verdade. Então, o que é que eu tinha que dizer? Que ia dormir na casa de Patrícia. A pobre, a pobre iludida. Beijo, Patrícia. Eu sei. A Patrícia que ela tava. Minha mãe acreditava, eu tava dormindo na casa do meu futuro marido. Imagina adolescência, Fernanda. Imagina com 14 anos. Exatamente. Aí ela pegou e gravou um... Ela tipo assim, ganhou o Oscar no sentido de que tipo, tava sendo atacada, mas ela... Reverteu a situação. Vamos ver o que ela disse. Obrigada, Praga. Obrigada. Conversa mesmo. Obrigada. Não, essa aí foi a da agressão ainda, né? Tem um vídeo em que ela fala, inclusive, que não ataque em Lívia, né? Isso aí, isso aí. Isso aí, vamos ver. Eu vou pedir pra vocês, não ataquem a Lívia, porque ela não tem culpa. Ela tá sendo instruída pelo pai dos meus filhos, tudo que ela tá fazendo. Ela tá sendo instruída, as palavras que ela está usando são palavras ditas por ele. E ela não tem culpa de nada, nada, nada. Então, não ataquem ela. Não ataquem outra mulher, mais uma sendo atacada por causa desse relacionamento. Então, não façam isso. Vamos nos unir. A gente precisa estar junto nesse momento. No início do meu relacionamento com ele, eu era muito criança. Eu não sabia nem o que era um relacionamento abusivo. Não se falava muito nisso. Isso é um assunto que a gente vem trazendo hoje em dia. A gente vem lutando pra quebrar tudo isso, pra gente poder enxergar melhor tudo isso. Mas antes eu não entendia. E eu acredito que a Lívia tá vivendo a mesma situação. Mesmo ela sendo mais madura do que eu, talvez ela não esteja vendo o que ele tá fazendo com ela. Mas uma hora ela vai ver. Eu vou pedir pra vocês não ataquem a... Ou seja, ela hoje entende. E ela tem razão, gente. Ela tinha 14 anos, não é? Não é todo adolescente de 14 anos que entende o que é um relacionamento abusivo. Não é todo mundo. E como ela falou, isso tem sido mais falado agora, né? Porque antes era tipo assim, uma pessoa de 14 ou com menor idade que namorava com uma pessoa de 20, não era problema nenhum. Hoje em dia que isso a gente percebe e entende. Mesmo que seja assim, a família tá ok, a família gosta desse rapaz. Mas sendo que é uma coisa que na lei se configura como até mesmo estupro de incapaz. Quantos anos ela tem hoje, hein? A sédio, né? 21. 21 anos. Ainda é super jovem também, não é? Agora, como o Desica falou, esses arquivos todos guardados. Mas esses arquivos são recentes. Mas é da mordida também tudo? Essas coisas são recentes. Você veja o rosto dela, você vê o cabelo. Mas eu digo assim, Nanda, ela já gravava. Você pode ver que... Até eu acho que ele via, não sei se ele tava percebendo, que ela tipo fazia um negócio assim. Gravando, né? Não, não era escondido não. Porque a hora ele olhava pro celular, ele via. Mas eu digo assim... Ele talvez não sabia que ela tinha os arquivos, né? Exato. Mas tipo assim, ela já tava se resguardando pra ter provas. Aquela menina não existia mais, né? Aquela menina inocente. É porque no fundo sempre tem assim, ela é uma louca. Aquilo é doido, isso é mentira. Aquilo é uma doida, desvairada, é porque eu não quis... Sabe? Isso. E numa sociedade machista, sempre, ou pelo menos a maioria das pessoas acreditam na versão do homem. Então o que é que ela tava fazendo? Resguardando a verdade dela, ó. Ele me mordia, sim. Ele era agressivo, sim. Eu vivia um relacionamento abusivo, sim. Tem como provar. Porque se você não tiver um corte na roupa, no corpo... Só a fala muitas vezes é insuficiente. Então ela tava, de certa forma, peraí, o que eu vivi isso aqui? Talvez ela quisesse é que desse certo, sabe? É. Talvez ela viveu isso, mas ainda assim amasse. Esperança, por causa dos filhos. Quantos relacionamentos abusivos a gente não conhece pessoas. Eu tenho uma pessoa super próxima que vivencia um relacionamento abusivo, mas ama e diz, não ainda acredita. Vai mudar. Vai mudar essa pessoa. Se mudou de cidade pra ver se ele vai mudar. Entendi. Então, infelizmente, a gente não pode criticar essas pessoas. A gente tem meio que apoiar. Só quem vive que sabe, né? Exatamente. Vai ter um momento que essa pessoa vai acordar, mas até lá ela vai estar sofrendo, né? E acho que por ele ser, tipo, o dono da casa de show. Grandão, né? Grande empresário. Ah, isso é uma doida, ninguém vai ligar pro que ela tá falando, né? Isso. E aí deu no que deu. Isso aí é bom. Aí, Nanda e Maguinha, depois dessa história toda que Lívia Andrade, né, se posicionou contra ela, que inclusive colocou um processo contra ela também. Aí ela veio falar, depois que o Marcos colocou esse processo contra a Pétala, falando que se ela citasse o nome dele ia ser 5 mil reais por cada vez que ela citasse. Aí, Nanda, a Lívia Andrade fez essa nota de repúdio aí. Levantar a bandeira da mulher não significa prejudicar, destruir ou desconstruir a história de outra mulher que trabalhou e batalhou por respeito a vida inteira. Eu, Lívia Andrade, comecei a trabalhar quando criança, sou arrimo de família. Sempre levei uma vida pessoal discreta, pautada em princípios e valores. Abdiquei, inclusive, de ser mãe em nome do meu trabalho e carreira. Significa que ela não quer maternidade? Acho que sim. Essa condenação popular não desconstrói só a mim, mas inúmeras mulheres que lutaram possuem independência pessoal e profissional. Hoje eu me encontro solteira, independente como sempre, nunca fui amante de ninguém, prezo meu caráter, dignidade e não dei satisfação da minha vida afetiva. Toda e qualquer pessoa que tentar me difamar, desonrar, me desconstruir profissionalmente, moralmente e na condição de mulher, será processada e irei cobrar a indenização. Automaticamente doarei para entidades que cuidam dos direitos e defesa da mulher. Deseja um lugar de respeito a todas as mulheres. Aí foi o advogado que escreveu, né? Com muita pula... Resumo da ópera. Processou Pérola. Pérola já foi notificada, né? Já. Isso já tinha sido naquela época, né, Maguinha? Que até a gente falou e tal. E isso ela fez também... Pausa, agora vamos interpretar o lado contrário. Porque tem que falar de um lado... É pétala, eu disse pérola, foi... Ah, gente, perdão, pétala. É... Ela diz ali, ó... Não significa prejudicar, destruir ou desconstruir a história de outra mulher. E o que é que ela fez com a menina? Lascou tudo. Foi lá dizer que a menina, assim, era amante. Dizer, assim, que o pai da menina tinha sido preso. Que... Tu entende? Ficou a contradição. É meio contraditório o que ela faz, não é? Ela podia muito bem dizer, gente, eu não sou amante de ninguém. Isso, só isso. Eu não tenho relacionamento preso e a vida inteira... E ela ia sair bem dessa história, né? Bem, bem. Mas eu acho, meninas, é sério. Quando ela falou isso, foi na hora que atacaram ela. Entendeu? Não, mas a gente tá dizendo assim, Maguinha, que ela poderia ter dito só assim, gente, eu não sou amante de ninguém. Como ela falou, nunca dei satisfação da minha vida amorosa pra ninguém. Já conheceu o meu marido dela, né? Já casei, já descasei, ninguém nem sabe quem é meu marido. Eu entendo que foi uma forma dela, assim, né? Se defender. Só que quando ela coloca isso aí, ela meio que entra em contradição. Foi tipo assim, alguém que disse, ó, você tem uma história aí, né? De ser esse mulherão, de fazer, então vamos tentar dizer ali que você fez aquilo, mas na verdade não era bem o que você queria fazer. Pra se defender, ela atacou. Isso. E aí, na maioria das vezes... É o pior, né? É ruim de fazer, porque acaba que muitas vezes vai de encontro ao que você quer construir. Exato. Porque é uma nota, gente. Ela não é, ai, viu agora inspiração e vou colocar uma nota. Não. Ela é sempre construída com pessoas, outras pessoas, com advogados. Isso aqui é bacana de falar. Vamos falar aqui sobre igualdade, sororidade. Ela não usou a palavra, mas em outras palavras foi o que ela quis dizer. Mas só que antes disso, ela se defendeu atacando a menina, né? Ela podia ter dito, gente, eu não sei o que até passou no relacionamento dessa moça. Antes de saber dessa versão, a gente até disse aqui, não foi, Maguinha? A gente entende ela querer dizer que não era amante, que nunca realmente ela... A gente nunca ouviu falar sobre... Sempre era a história assim, ah, a Lívia é casada com não sei quem, mas ela nunca trouxe isso à tona, né? Então, realmente... É o direito dela, né? Isso. E nessa nota ela assume ali agora, né? Eu agora estou solteira. Ponto. Ela já... Ou seja, realmente está solteira. Se estava com o mar, agora... Não, mas gente, ela pode estar solteira. O solteiro pode estar namorando, é isso? Entendi. Mas eu acho que... O status civil é solteira. Mulher, agora também... Só que eu acho que ela não vai entrar nessa queimação de filme, não. Vai não, vai não. Não, mulher. Sinceramente, só se for... Acho que ela disse assim... Só se o negócio for muito bom... Muito bom, né? Só se a bom negócio ali... Marcos, vamos fazer o seguinte... Viva... Deixa passar esse furacão, depois a gente... Não, não, porque o Munguzá... Agora, sabe quem está sendo super cobrado por essa história? Léo Dias. Ele não postou nada sobre esse assunto. Ele tem uma proximidade com Léo Dias. Tem muita proximidade com o pessoal... Com Lívia, né? Com Lívia Andrade. Tem muita proximidade com a galera do sertanejo. Com o pessoal da... Não quis se queimar, né? Do camarote, que ele já foi lá cobrir algumas vezes. Então, está muito, muito seguidor lá na rede social. E a história... Mas ele e Lívia não estão meio assim? Não, mas ele outro dia fez uma postagem agradecendo ela e tal, tal, tal. Que ajudou ele. Ele é grato. Ele pode até não estar convivendo com ela agora, mas ele tem uma gratidão por ela. E como antes, que eles moravam juntos, lembrava de super amigos. Eu acho que não está tanto. Ele não queima, Lívia. Isso ele não faz. Não, não fala mal. Só que... E também, fora isso, tem camarote mix, vila mix. Vai perder o show. É todo o processo envolvendo. Sim, sim, sim. Não é só o cara, entendeu? É como a história de Carrinhos Maia. Ele não tocou no assunto, né? Então... Enquanto todo mundo estava lá metendo o pau, ele, ó... Então... Até me queimei aqui com café. É porque ele estava lá. Ele é lindo. É hora da gente mudar de assunto. Ele estava lá, né? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Falar de Alok e Romana. Gente, coisa mais linda. Foi legal, não foi, Nanda? A gente está falando de quê? Porque está falando que os médicos que fizeram parto, né? De urgência e emergência da Romana... Salvaram a vida, né? Salvaram a vida, né? Salvaram a vida. Eram padrinhos da Raica. Eu achei lindo isso. E ele, Nanda, o médico, né? O esposo aí... Ele fez uma publicação linda. Porque, na verdade, é o primeiro mês de vida da Raica. Sim. E aí ele disse que não esperava de jeito nenhum. Que ficou com medo quando a Romana foi internada. Os três dias que ela passou na UTI. Também de ter que fazer vídeo chamada para o pai que estava em isolamento. todo esse período. Então, disse assim, né? Que essa ligação que eles vão ter vai ser muito especial para o resto da vida, né? Não vai ser só aquela padrinho ou madrinha de truque, né? Que tem padrinho e madrinha que é só que nem dá muito suporte. Nem me fale disso. Porque eu tenho ódio desses padrinhos e dessas madrinhas. Tu é madrinha de alguém? Sou madrinha. Sou madrinha de João Guilherme, mas eu sou presente. Presentíssima. É, presentíssima. Mas isso quer dizer que tem algum padrinho, esse madrinho que é ausente na tua vida? Eu sinto isso também, né? Eu sinto vários. Eu sinto vários, várias pessoas. Sinto da hora. Graças a Deus, Adilavine, eu escolhi os meus irmãos. Ah, então estão lá. Então tá todo mundo... É, tá muito família. Por isso que eu digo assim, cuidado, porque esse seu super amigo de hoje pode não ser um super amigo no futuro. No caso você conhece padrinho. Conhece padrinho? Vários! Então padrinho tem que ser aquela pessoa que independente das circunstâncias vai estar presente. Que familiar é uma pessoa que independente vai estar presente, entendeu? É como se fosse um pai ou uma mãe. Aí eu falei assim, não, mas quem é tio já cuida. Não, porque padrinho tem uma responsabilidade afetiva na vida de outra pessoa. Eu sou muito burra. Minha irmã, Elaine, queria que eu fosse madrinha do meu sobrinho. E na época eu era tão idiota que eu disse assim, ah, minha filha, eu não tenho dinheiro pra ser madrinha de ninguém, não. Porque eu achava na minha cabeça, ignorante. Mas assim, meu sobrinho Francisco é tudo na minha vida. Eu não sou madrinha dela. Agora tu não sabe, né, que eu fui burra duas vezes. Porque quando eu fui pra, pro batizado do menino, eu fui pra igreja da Penha e o batismo era em Mangabeira. E a missa acabava, não começava a ver. Meu Deus, Francisco não vai ser batizado aqui? Minha irmã achando que eu não tinha ido. Meu Deus. Fui sem celular, cheguei em casa. Mas não teve batizado na missa, eu dormi tanto nessa missa nesse dia. Meu par. Então assim, gente, realmente... Realmente não era pra você ser madrinha da Penha. Não era pra ser. Mas eu digo assim, realmente você ser tia e ser madrinha é outra história, né? É afetividade. Mas assim, eu amo como tia, como madrinha, como tudo, né? Mas tudo bem. Então você vê, né? Você também é sentimento. Mesmo acaso aí, o apadrinhamento foi tido pelo momento de gratidão. Isso. Porque os médicos salvaram. E também sabe que eles vão dar suporte a vida inteira. E que às vezes tem gente que acha que ser padrinho também é dar presente, é aparecer uma vez no ano. Não é. Então não é isso. É muito mais que isso. Até porque o presente, a criança vai brincar duas horas com aquele presente, três dias, uma semana, um mês. Depois vai embora, ela não coleciona afeto. O brinquedo ela joga fora, ela coleciona momentos, entendeu? É isso. Vamos embora. Vai pro intervalo agora não. Vamos mostrar antes. Quem assistiu, sexta-feira, o nosso primeiro programa de 2021, que a gente fez com muito carinho. Foi lindo, não foi? Foi demais. Agora ninguém imagina os bastidores, né? É verdade. O programa foi maravilhoso. Você viu que madame Mel ficava falando sobre o balanço da vida, cuidado que o balanço vai e volta. E Fernanda dizia, nem me fala em balanço. Aí vocês vão entender o motivo pelo qual Fernanda ficou traumatizada com esse balanço. Solta. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Você vai falar de quem daqui a pouco? Daqui a pouco tem inquário, tem peixes, né? Tem todinho, né? Nem tem ainda o resto. Mas agora... Coitada, gente. Gente, foram duas quedas. Porque eu caí, depois tinha outro negocinho e eu caí. Coitada. Agora vem na hora quebrar o cox. O cox é ou não. Tem quase, peixes, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Agora Fernanda é boa porque ela cai e leva o outro junto. Não, eu levei ela não. Ela foi me ajudar, tadinha. Eu não levei não. Gente, agora... Eu caí, ela foi me ajudar e ela escorregou também. Você vai falar de quem daqui a pouco? Daqui a pouco tem inquário, tem peixes, né? Tem todinho, né? Tem ainda o resto. Mas agora... Nada, tu não sentiu que tu tava escorregando, né? Gente, o vestido, o vestido era bem fininho. Isso, né? Era bem fininho. E esse balanço, a madeira é fina. Daqui a pouco. Você vai falar de quem daqui a pouco? O que aconteceu? Eu tava aqui conversando e eu acho que, involuntariamente, eu devo ter feito algumas minhas com o corpo. Meu Jesus. Então eu escorreguei. Aí, por conta disso, o meu joelho... Ai, ó. Ai, meu Deus. Estalou. Eu fiquei com problema no joelho. Fiz uma ressonância magnética na quarta-feira. Eu vou receber o resultado hoje e vou saber que zica deu no meu joelho. Fernanda, eu tô passada. E o pior é que nessa hora eu não tava nesse meio aí. Aí era assim, gente, na gravação. Eu fui trocar de roupa, a line ficou gerenciando o tempo. Aí tinha um microfone. Esse microfone dava pra ouvir como se fosse uma caixa de som. Eu só escutei... Ai, gente, o que foi isso? Aí chega Ximenez. E você não sabe. Fernanda Albuquerque caiu. Foi a maior cozinha. Pronto, lascou. Agora a bicha é tão profissional que as duas pararam aí e continuaram. Faz de coisa que nada aconteceu. Tava tudo certo. Tá aleijada? Tá aqui com a mulher. É, mas eu já tô querendo entender que é queda por cima de coisas. Ontem fui passar pano na cozinha. Mulher. Levei uma aqui. Ô Fernanda. Aí depois não veio querer botar seguro emprego aqui não. Dizer que foi queda. Como é que chama? Não. Acidente de trabalho não, viu gente? Olha aqui. Aí levei uma queda de bula lá na cozinha. Mulher. Vai, vai. Falsa abençoada. A gente volta já, já. Sem queda.